Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela questão. Sra. Deputada Mónica Quintela. A Justiça Administrativa e Fiscal é de facto uma questão que importa, ou os problemas da Justiça Administrativa e Fiscal são problemas que importa resolver com urgência, são problemas que se arrastam há muito tempo e que precisam de uma resolução em várias linhas. Precisam de resolução do ponto de vista tecnológico, como sabe a Justiça Administrativa e Fiscal, os determinados administrativos e fiscais são já aqueles que em todas as instâncias têm à disposição os mecanismos eletrónicos, mas até hoje a digitalização que era utilizada era uma digitalização que era fundamentalmente uma transformação do papel em circuito digital. Bom, aquilo que se pretende fazer, aproveitando que na Justiça Administrativa e Fiscal existem esses mecanismos, é utilizar agora, no fundo, dar um salto em termos tecnológicos e permitir fazer um outro uso, que é um uso de simplificação juntamente com o procedimento digital. Significa isto que na Justiça Administrativa e Fiscal os mecanismos eletrónicos que existem, e há vários projetos de PRR que vão ser utilizados para isso, vão permitir a simplificação. Mas além disso, é evidente, além deste boost, digamos assim, nos mecanismos eletrónicos, existem várias medidas e o Governo tem já alinhado e vai apresentar isso a muito breve prazo, um conjunto de medidas que passam não só pelas tecnologias, como digo, mas pela gestão e as tecnologias vão permitir esta melhor gestão, vão dar ferramentas dignadamente ao Conselho para fazer esta gestão, mas depois há outras medidas legislativas que vão permitir resolver alguns problemas. Medidas legislativas como nos Tribunais Centrais Administrativos criar a possibilidade de haver uma especialização, resolver conflitos negativos de competências que há agora nos Tribunais, nos TAF onde já há essa especialização introduzida, e portanto vai haver aqui um conjunto de medidas que são medidas legislativas, que vão permitir resolver algumas questões que estão já sinalizadas, medidas de gestão para as quais a tecnologia será essencial, e também medidas processuais, imagino-se, por exemplo, a criação de um regime simplificado para situações de baixo valor, no fundo em que as causas sejam de baixo valor. Também, evidentemente, é necessário aqui a introdução de mais, ou o acesso de mais magistrados, mais magistrados nos Tribunais Centrais Administrativos, mais magistrados na jurisdição. Mais magistrados e também mais funcionários, noutra ocasião provavelmente também poderei falar nisso, é preciso também fazer com que no sistema possam entrar mais funcionários. As bases de dados serão também agora utilizadas com inteligência artificial, o que significa que também farão aqui uma outra diferença. É preciso, por exemplo, pôr cá fora todas as decisões dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o que até hoje, ainda não acontece e, portanto, bases de dados com sistema inteligente de pesquisa e de indexação que possam ajudar a esta definição. Criação de novas subespécies. Há, por exemplo, uma subespécie que merece ser considerada como a subespécie que diz respeito ao asilo. E, portanto, há aqui uma série de questões que é possível melhorar e que nós já temos neste plano da ação estratégica que vamos pôr em marcha. Relativamente à criação do Tribunal Central Administrativo do Centro, ou enfim, ou de Coimbra, como lhe preferiu chamar. Eu vi, eu tive a ocasião de ver a proposta do Partido Social Democrata. Do ponto de vista gestionário, do ponto de vista da distribuição processual, quando se olha para o mapa que foi delineado na proposta, aquilo que dá a ideia é que o volume de processos na distribuição que está feita não justificaria a sua criação naqueles moldes. Mas acho que é uma questão a ponderar. Isto é, acho que é uma questão que merece estudo, de ver como é que isso se faria, sendo certo que, enfim, paredes não resolvem processos, pessoas resolvem processos e, portanto, numa coisa, estou de imediato de acordo, que é podermos, de facto, fortalecer do ponto de vista dos recursos humanos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado.